Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já chega aqui no like, inscreva-se no canal. Rodrigo, Marcelo aqui. Bom, concurso Prefeitura de Barreiras, Bahia, Edital 2022. Passando aqui só para avisar que as apostilas já estão liberadas para download, tá bom? O Edital foi publicado, é hora de você estudar, é hora de se preparar. Se você quiser material de apoio, material que tem tudo o que você precisa para você ter a melhor preparação, ter ali um conteúdo de qualidade exclusivo que cobre o Edital, eis aí a sua disposição, tá? Como é que eu acesso o conteúdo, Rodrigo? Muito fácil. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que está fixo nesse vídeo também. É só você clicar, escolher a apostila aí conforme o cargo que você vai fazer e estudar. Simples assim, tá bom, pessoal? E é isso aí. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido aí esse assunto. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. É importante você compartilhar sempre aí o nosso conteúdo para ajudar esse canal a crescer. Cada vez mais. Até o próximo vídeo. Fui.